Para você que está interessado na nova Tracer 900 GT, confira o vídeo e descubra a sofisticação brutal de uma verdadeira Sport Touring. A Tracer 900 GT é a mais leve e potente da categoria. Uma verdadeira Sport Touring com sofisticação brutal, design arrojado e muito conforto. Na cidade, a Tracer 900 GT tem arrancadas surpreendentes. Na estrada, ela faz seu coração acelerar. Tudo por conta do seu moderno motor, que além de ter um ronco que é música aos ouvidos, vem com um câmbio de 6 marchas, tem 847 cilindradas, 3 cilindros e 12 válvulas. Desenvolvendo 115 cavalos de potência, 8,92 kgf. Conta ainda com ótima relação peso e potência, de 1,86 kg por cavalo. A Tracer 900 GT tem mais um motivo para surpreender. O piloto automático de série. Uma comodidade perfeita para quem prefere manter velocidade de cruzeiro. E a Tracer tem diferenciais de tecnologia que nenhum outro modelo do segmento oferece. Conta com a tecnologia Crossplane, desenvolvida para garantir baixo nível de vibração e entregar torque e potência de forma linear e progressiva. Vale lembrar que esse recurso é o mesmo utilizado na M1, pelo multicampeão de MotoGP, Valentino Rossi. Para pilotar a Tracer de um jeito mais personalizado, você pode escolher entre 3 modos de respostas do acelerador. A Tracer vem ainda com a embreagem deslizante e assistida Slip Clutch, que impede o travamento da roda traseira nas reduções de marcha mais agressivas ou em alta rotação. E tem mais. Essa função deixa o acionamento da embreagem 20% mais leve. Para você curtir uma pilotagem mais esportiva e com torque brutal, a Tracer 900 GT oferece o sistema Quick Shift, que permite trocas de marcha mais rápidas e mantém a rotação do motor sempre alta. Basta pressionar para cima o pedal do câmbio, sem a necessidade de acionar a embreagem a cada engate. Como item de série, a nova Tracer vem equipada com freios ABS nas duas rodas. Na roda dianteira, vem com dois discos flutuantes de 298 mm e pinzas radiais de quatro pistões cada. Na traseira, vem com pinça e disco simples de 245 mm. A tecnologia ABS evita o travamento das rodas em frenagem de emergência ou em condições de baixa aderência do piso, como em dias de chuva ou asfalto sujo, minimizando o risco da derrapagem frontal da moto. Para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. Para você pilotar com mais segurança e uma iluminação poderosa, a Tracer conta com um sofisticado e eficiente conjunto óptico, montado com farol duplo e luzes de posição em LED. Na traseira, seguindo o design rojado, a moto vem com uma lanterna em LED 3D, que garante ótima visualização e um visual impactante. Todos esses diferenciais são úteis em ultrapassagens e cruzamentos, dando mais segurança para o condutor, inclusive na pilotagem noturna. Pilotar a Tracer 900 GT é viver a combinação perfeita de adrenalina e conforto. O banco foi totalmente remodelado. Vem com duas opções para regulagem de altura, de acordo com a estatura do piloto. E tem ótimo encaixe, tanto pelo desenho ergonômico, quanto pela densidade da espuma. A moto ainda conta com um novo protetor do tanque, confeccionado em material macio, similar ao assento. Pilotar esse Sport Touring é muito prazeroso. Como toda moto de estrada, a Tracer 900 GT não podia esquecer do Garupa, que conta com novas alças de apoio em alumínio, com umas pedaleiras em uma nova posição, mais confortável para as pernas. Assim como os assentos, o para-brisa também é novo e oferece três possibilidades de ajuste vertical, o que melhora a aerodinâmica. E por ser amplo, garante mais proteção contra poeira e chuva. Pensando em quem vai percorrer grandes distâncias em baixas temperaturas, a Tracer 900 GT vem com aquecedores de manopla com três opções de ajuste. O conforto não para por aí. O guidão mais estreito facilita nas manobras na cidade. E na estrada, permite que o piloto mantenha seus braços fora do fluxo de ar. Conta ainda com protetor de mão, leve e funcional. A suspensão foi desenvolvida para oferecer estabilidade e controle nas altas velocidades. Inclusive, a nova Tracer conta com balança traseira mais longa e ajuste personalizado na suspensão, tanto na dianteira como na traseira. No amortecedor traseiro, o ajuste da compressão da mola é fácil e dispensa ferramentas. Basta girar a roldana para torná-lo mais macio ou mais rígido. Ele também passa a contar com ajuste no retorno hidráulico, adequando ainda mais a moto ao tipo de piso e à forma de pilotagem e peso do piloto. Você também pode ajustar a suspensão dianteira. Para ajustar a suspensão dianteira, encaixe a chave de fenda neste parafuso e gire para regular a compressão da mola dianteira. Girando no sentido horário, você deixa a suspensão mais rígida. E girando no sentido anti-horário, a suspensão fica mais macia. Para trajetos do dia a dia, onde valorizar o conforto é o principal objetivo, indicado é ajustar a suspensão de forma mais macia. Agora, caso você queira uma pilotagem mais agressiva, para sentir a potência e a aceleração da Tracer, o correto é ajustar a suspensão de maneira mais rígida. Assim, a moto terá ótima reação nas manobras e curvas. Conforme você for experimentando a moto e conhecendo o seu estilo, você encontrará o equilíbrio ideal entre conforto e estabilidade. O visual da nova Tracer 900 GT reflete exatamente o estilo Sport Touring. Arrojada, imponente, sofisticada e esportiva. A moto vem com um conjunto formado pelo parabrisa, faróis, tanque e carenagens, que seguem linhas aerodinâmicas para reduzir a turbulência causada pelo vento, garantindo mais conforto para você enfrentar qualquer distância. Para garantir melhor pilotagem, a Tracer conta com controle eletrônico de tração, que dosa a entrega de torque do motor para a roda traseira, impedindo que a moto patine em terrenos com pouca aderência ou em situações de aceleração brusca. Conta ainda com o sistema D-Mode, que permite três variações de aceleração. Modo A, rápido e mais agressivo. Ideal para explorar o torque brutal da moto. Modo B, mais moderado. O modo certo para aproveitar o conforto do dia a dia. E modo Standard, intermediário, com estilo firme e contínuo para enfrentar pistas molhadas. Você regula o sistema D-Mode de acordo com a condição da pista e o estilo de pilotagem que prefere. Outro item importante é o piloto automático. Esse sistema pode ser acionado da quarta marcha em diante, entre 50 km por hora e 180 km por hora, através de um interruptor no guidão, que possibilita aumentar ou diminuir a velocidade de cruzeiro. Para cancelar automaticamente seu funcionamento, basta acionar os freios, embreagem ou acelerador. O piloto automático possui ainda o botão que permite ao motociclista repor a definição anterior. Além de tecnologia de sobra e sofisticação brutal, a Tracer vem com painel digital inspirado nas superesportivas Yamaha, com tela de instrumentos colorida de alta definição em TFT. Vamos ver como ter acesso aos comandos e funções deste moderno painel. Esse é o Contagiros, que alinha o funcionamento do motor e da marcha correta para cada situação. Esse é o indicador de marcha, que mostra qual marcha está engatada. Esse é o Shift Indicator, um sistema para aviso de troca de marcha, onde é possível realizar a configuração da luz indicadora, a cor do Contagiros, entre outras funções. Esse é o modo de controle da luminosidade, que detecta as condições de iluminação e controla o brilho do visor de acordo com a luz ambiente. Aqui temos o Velocímetro, que mostra sua velocidade. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Tem também a função Fuel Trip, que inicia uma contagem progressiva a partir do momento que o combustível entra na reserva. Temos aqui o Odômetro Total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o Odômetro Parcial, ou Trip 1. Apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta apertar o botão Menu e, quando piscar, pressione o botão Menu. Já a função Trip 2 é semelhante à Trip 1. O piloto pode medir dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, em Trip 1 medir a quilometragem de uma determinada viagem e, em Trip 2, medir a quilometragem da semana. Aqui fica o visor do aquecedor de manopla. Pode ser configurado em três níveis de temperatura. Low, com intensidade de aquecimento menor. Middle, com intensidade média. Ou High, com aquecimento mais vigoroso, ideal para pilotar nos dias mais frios. Aqui fica o sistema de troca rápida. Permite trocar para marchas superiores eletronicamente, com aceleração total, sem o uso do manete da embreagem. Aqui temos o relógio. Para ajustar, segure o botão Menu e entre no Menu Clock. Viu só? Ajustar e programar os comandos do painel dessa moto é muito fácil. Seja qual for seu estilo de pilotagem, a Tracer 900 GT tem o tanque ideal. Capacidade de 18 litros, que garante ótima autonomia na cidade, em viagens longas, ou mesmo para curtir na praia, campo ou montanha. Agora você já sabe, a Tracer 900 GT é uma verdadeira Sport Touring, com sofisticação brutal e alta tecnologia. Ideal para curtir novas aventuras, com mais segurança, conforto e muita emoção. Tracer 900 GT. Sofisticação brutal. Sofisticação brutal.